E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wagner Tomazoni, você tá no canal Trás de Cômico, já deixa aquele like pra fortalecer, se puder, a sua inscrição e bora pro vídeo de hoje. Eu vi isso aqui, ó, isso aqui é, obviamente, meio antigo, meio ultrapassado, porque eu tava vendo as coisas que eu não comentei, que eu deixei passar. Olha que negócio interessante, olha a indignação dela, ridículo! Não há outra definição a um projeto que determina a obrigatoriedade de educação financeira nas escolas públicas. É ridículo, não existe outra definição senão ridículo. O problema das famílias gaúchas de baixa renda é de falta de dinheiro, não de administração financeira. E aí, a Luciana Genro, olha as ideias, ela tá pistola porque estão querendo implementar a educação financeira nas escolas. E aí, o argumento genial, eu quero ver depois se no vídeo ela desenvolve melhor isso, mas, tipo, o problema das famílias pobres, né, de baixa renda, é a falta de dinheiro, não administração financeira. Então, deixa eu ver se eu entendi. O problema não é porque o pessoal não sabe administrar, é porque eles não têm dinheiro. Ok, a falta de dinheiro também é um problema. Mas qual que é o problema de aprender a administrar? Se você sabe administrar, você consegue, talvez, melhorar a sua situação financeira. Não necessariamente, né, não é só uma questão de administração, beleza. Mas, sabe, você percebe, tipo, não é um argumento que anula o resto. Tipo assim, ah, o problema é a baixa renda. Tá. E aí, não pode ensinar educação financeira. Falta dinheiro, então, tipo, não precisa ensinar a administrar o dinheiro, vocês não têm dinheiro. Não faz sentido. Não pode tirar a carteira de motorista se não tiver carro. Cara, é tipo isso, mas até mais idiota, na verdade, né. São duas coisas tão desconectadas. Tipo, só não faz sentido nenhum. Vamos ver o que ela falou, né, pra ver se ela, pelo menos, desenvolveu melhor no discurso que ela compartilhou aqui. Ridículo, ridículo, porque o problema das finanças das famílias, cujos filhos estudam nas escolas públicas, não é de educação financeira. É de falta de dinheiro. O salário das pessoas não chega até o final do mês. Então, elas são obrigadas a se endividar para sobreviver, pra comprar um botijão de gás, pra comprar o arroz e o feijão, porque muitas vezes vivem com um orçamento amarradinho. Foda-se, não tá? E daí? Tipo, beleza, é um problema. É um problema. Qual é a droga da lógica? As famílias não têm dinheiro, então não vamos ensinar elas educação financeira. Por que, caralho? Porra de raciocínio imbecil é esse. Vamos ver se melhora. Eu não assisti, mas eu tenho certeza que não melhora. Vamos ver se ela nos surpreende. E, de repente, alguém fica doente e precisa de um remédio que custa uma fortuna. Tipo, isso aqui é puro apelo emocional. Ai, cara, sério. É o padrão dessas pessoas. Tipo assim, ataca um espantalho. Tipo, a proposta é educação financeira. Ela não tá falando sobre educação financeira. É tipo, foda-se. O problema é que o pobre não tem dinheiro. Tipo, deixou a educação financeira lá e foi pra outra direção. A esquerda depende que o pobre seja burro no aspecto financeiro. Tipo assim, que não saiba administrar. Ele depende que as pessoas em situação de vulnerabilidade, sei lá. Tipo, as pessoas de baixa renda que tem mais dificuldade em conseguir fechar as contas no final do mês. Eles dependem que essas pessoas realmente não saibam o que fazer. Tipo, eles precisam que as pessoas sejam o mais ignorantes possíveis. Os plurais ficaram corretos, sei lá. Enfim, eles precisam disso. Pra continuar mantendo a população no cabreço e fazendo acreditar que precisam do Estado pra entregar lá as migalhas deles no final do mês. E é isso, véi. É isso. Aí fazem um discurso atacando um espantalho, cheio de apelo emocional. Porque o pobre tá numa situação miserável, não sei o que e tal. Sim, fio. E por que a educação financeira atrapalha nisso? Ela piora a situação? Não, isso é ridículo. É ridículo por quê? Ah, é constrangedor. Por que é constrangedor você aprender a administrar o seu dinheiro? Você aprender a, sei lá, organizar as suas finanças? O que tem de constrangedor nisso? Só pra socialista que acha que é feio ganhar dinheiro, empreender. E só... Caralho, velho. Caralho, não faz sentido. Aí, o que a pessoa vai fazer? Vai morrer sem o remédio? Ou vai se endividar no cartão de crédito pra comprar o remédio? Seria realmente constrangedor e embaraçoso para um professor, para uma professora, tentar ensinar uma criança que vive numa família pobre como que ela vai administrar as suas finanças. Ahá, esse é o grande problema. Porra, seria constrangedor para um professor ensinar a finança para uma criança pobre. Seria constrangedor. Por quê? Eu vou aproveitar esse gancho aqui. Eu ia fazer isso depois, mas vamos fazer agora. Eu peguei aqui um... Eu dei RT? Acho que eu dei RT. Aqui, eu dei RT. Beleza. Eu queria entender isso. Me ajudem a entender isso aqui. Vocês estão vendo, né? Tipo assim, educação financeira, absurdo. Absurdo. Não pode. Digitem o constrangedor. Qual é a palavra que ela usou? É ridículo. Ridículo e constrangedor. Educação financeira é ridículo e constrangedor. A mesma Luciana Ging. Por uma escola livre de opressão, devemos garantir planos de educação que incluam identidade de gênero e sexualidade. Bom, o professor ensinar educação financeira é constrangedor. O professor vai ficar constrangido em ter que ensinar para um aluno educação financeira. Agora, ensinar sobre identidade de gênero e sexualidade, aí não. Aí, pô, isso é obrigação. É por uma escola mais livre de opressão. Olha a preocupação desses... Não vamos ensinar os pobres a como administrar suas finanças. Não, não. Não pode. Não pode porque é constrangedor. Vamos ensinar a porra da teoria queer. Lógico, por que não? Ah, vai tomar... Mano, porra, véi. Como é que não fica... Como é que não vira o Coringa? Como? Como? E aí, eles... Por que os caras querem enfiar sempre das... Tem que pegar as crianças e ficar jogando sempre pra elas, né, mano? Sempre, sempre. Tipo, o foco é sempre nas crianças. É osso, véi. É osso. É osso. Só de não ensinar essas merdas e os adolescentes nem saberem nada sobre oferta e demanda é revoltante. São duas revoltas diferentes, né, mano? Duas revoltas completamente diferentes. Por que que não pode ensinar educação financeira? Porque se a pessoa entende o básico, vai ser o básico do básico do básico do básico de economia, ela já vai aprender sobre socialismo e comunismo e vai pensar, porra, não funciona, né? Não precisa ser nenhum gênio. Uma criança é capaz de conseguir chegar nessa conclusão se ela entende o básico. Por que que tudo que eu tô aprendendo na aula de educação financeira é exatamente o contrário do que esses adultos imbecis estão pensando em implementar? Isso se a aula de educação financeira for ministrada por alguém minimamente capacitado, né? Mas vamos considerar que sim. Então, é isso, mano. Se aprende o básico de oferta e demanda, isso já derruba muitas teorias marxistas, né? Muito do socialismo já cai por aí. Então, eles precisam que a criança não saiba disso. E aí, ao invés de pensar em como organizar suas finanças, a criança tem que pensar no quê? Se ela quer que a periquita dela vire um... Sei lá, um pintinho. É isso que a criança tem que aprender na escola. Bom, é o que a página falou, né? É o pessoal cuspido e escarrado aqui mesmo. Tipo, não tem nada mais pessoal do que essa merda. Lembrando, tá? Luciana Genho, a mesma que compartilhou aquelas tirinhas lá que a gente reagiu aqui na última live, mostrando como uma mulher deve agir num encontro, sendo escrota pra caralho. A mesma que dê um carrinho de boneca, um carrinho de bebê pro sobrinho, ou pra alguma coisa assim, porque ela quer romper com os padrões de... Ela fica fazendo essa merda com a porra da família dela, e aí ela acha que todo mundo tem que criar os seus filhos do mesmo jeito imbecil que ela cria. O sobrinho dela... Cara, a Luciana Genho me faz ter vergonha de ser gaúcho. Ela consegue esse feito. Ela e a Manuela Dávila, mano. Chega, né? Chega, que senão eu vou pistolar mais ainda. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. Antes de ir embora, não esquece de deixar o like, de se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações. Passa o vídeo adiante, deixa um comentário. Se tiver como ajudar, doando através de Pix, PicPay, usando o que a coisa que tá aparecendo na tela, ou se tornando membro do canal, ou através do Apoia-se usando os links que estão ali embaixo na descrição. Tudo isso me ajuda demais. Eu realmente vou ficar muito agradecido. Mas, de qualquer forma, já te agradeço muito por ter ficado comigo até o finalzinho do vídeo. Então, valeu pela sua audiência. Agora eu vou indo, vou lá até mais. Fui!